Fala aí galera, beleza? Esse é o Toddynho. Seja bem-vindo a mais um vídeo. Toddynho está sem biscoito. Isso é uma coisa gravíssima aqui dentro de casa. Então a gente vai ter que sair de casa para comprar um biscoitão. Então é por isso que nós vamos numa caça pokebolística. Tudo vira uma caça pokebolística. Então, para a gente levar o Toddynho até lá, o local onde compra, passando o avião, a gente vai ter que dar um rolê a pé muito grande. Então a probabilidade de a gente encontrar muito Pokémon bom também é grande. Então a gente vai fazer a nossa última caça desse evento do Detetive Pikachu que eu gostei bastante. Conseguimos finalmente nosso iPhone. Se você não viu, clica no card, né Toddynho? Clica no card e aí você confere a nossa caçada que foi mais de 700 iPhone. Agora a gente precisa encontrar o quê? Psyduck. Psyduck a gente não tem. Também nem Cubone. Quer dizer, a gente não tem as duas formas, né? Temos só a primeira forma, Shine. Precisamos da segunda. Então vamos nessa caçar com o Toddynho, que tenho certeza que com o faro dele, ele vai trazer muitas coisas boas. Vamos lá! O Toddynho quando pega a coleira fica muito feliz, galera. Então vamos nessa que ele está muito, mas com muito pressa de sair. E a gente também está com pressa de caçar. Então boa sorte para nós. Chegamos, galera. O mais interessante, assim, não sei se vocês já ligaram, mas existem alguns locais que por mais que não tem Pokéstop, não tem nada, tem tipo um spawn absurdo. Aqui é um deles, se eu não me engano, tem um supermercado perto da minha casa também, que tem uns 30 Pokémon do nada. Do nada. Então é tipo assim, o que eu mais falo para vocês é o seguinte, sempre que vocês saiam, dá uma vasculhada no seu bairro, vê se você não encontrou uns spawns assim perdidos, que nem esses, que já me deu muitos frutos de Shine. Então fica a dica aí para vocês, beleza? Vamos entrar agora, pegar o biscoitinho do Toddynho, e aí faz o caminho de volta. Foram quase 25 minutos, então mais uns 25 minutos para a gente voltar. Missão finalizada. Vamos para casa. Novo dia, dia de mais uma caçada. São 8 da manhã, galera, vou soltar esse vídeo aí na meio-dia. Se liga que a gente está se esforçando, hein? Agora a gente vai dar um passeio com o Toddynho de novo, para ver se a gente dá sorte de pegar um Psyduckzinho, vai um Psyduckzinho, ou o segundo iPhone para a gente fazer a família, porque a gente sempre vai tentar, né, galera? O evento está acabando, então essa vai ser a última gameplay antes do evento do Detetive Pikachu acabar. Então, manda leisinhas positivas, leixe o like, leixe o like maravilhoso, que eu tenho certeza que o seu like vai dar aquela ajudada maravilhosa, fechou? Temos muitos ovinhos ainda para chocar, então vamos nessa. Olha, mal começou nossa caçada pokebolística, já está chocando ovos, galera. O que é muito bom, né? Tinha vários ovinhos de 5 para a gente chocar, então vamos nessa. Uh, Snowver! Sempre é muito bom o Pokémon com a IV alto. 652. Maravilha, PS, defesa, Excédio, maravilha, vão ter um Snowver com muito CP maravilhoso. Vamos lá, mais uma vez. São quatro, tá? Eu acho. Babyzinha, Babyzinha da Rosélia. Babyzinha da Rosélia é bom, porque ele é um ótimo Pokémon na última geração. Então, tá bom, beleza. Mais um. Sempre quando eu vou estourar esses ovinhos, eu esqueço do Stardust, hein, galera? Star Peace. Caraca, Seal! Imagina se tivesse um Seal Shine. Nossa, ia ser estouro demais. E eu acho que é isso, né? Chocamos todos os ovos de 5, porém tem um ovo de 10 aí estralando. Quase chocando. Dá para a gente reestocar e chocar o resto ainda, fechou? Então, vamos continuar caçada, porque ainda está aparecendo muitos Ipons. E pode ser que a gente consiga fazer a família? Pode. Então, vamos continuar, né? Se tem a possibilidade, why not? Agora chegou o tão esperado o ovinho de 10, galera. Faz muito tempo. Foi na cubadora normal que vem alguma coisa boa, vai. Na moral, na moral, na moral, na moral. Interessante. Não vai ter o ataque especial, mas é interessante. Vamos ver aqui o seu IV, 520. Segunda frase. Valeu pelas quentes, pelo menos, tá? Vamos continuar aqui procurando o nosso Psyduck azulzinho. Que eu acho que ele não está com frio, porque o negócio aqui não aparece mesmo. Eu falei que a gente estava andando. Vamos lá, ovinhos de 2. São 3, eu acho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Dessa vez a gente está com o Star Piss ligado, tá? Então, se bem que é ovo de 2, não vem muita coisa. 706, será que é bom? Mais ou menos. Próximo. Próximo. Eu jurava que tinha mais dois. Não chocaram juntos, tá bom. Falta 200 metros, já já a gente volta. Agora sim, chegamos em casa. Dois ovinhos de 2. Que vem a coisa boa, vai. Na moral, acho que acabou o Star Piss. Vem de tarde. Bom. Bom, 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 bom. O que mais temos de sequência? A gente pode depois ver o ovinho, né? Porque no vídeo passado, a gente chocou um Growl. Se você não viu, clica lá. Olha, a gente chocou já uns 100%, se vocês não sabem, tá? 5, 2, 3. Não vai ser no momento, galera. Uh, e tem duas opções. Não. Pega com plus. E mais uma opção. Vai, 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 vem. Ah, não é tão fácil assim. Mais de uma hora de caminhada com o Toddynho, galera. Podrão já. Mas a gente tem coisas boas pra gente dar uma olhada no jogo. Porque hoje é dia de caixinha. E sendo dia de caixinha, temos possibilidade de vir um Shine, já que todos têm Shine. Então, vamos ver. Lúgia, Ho-Oh ou os Lachios e Lachias. Ah, não brilha. Não brilha. 16, 15. Cara, parece promissor esse 16, 15. Vou só baixar um pouquinho o som, que tá extremamente alto. Vou jogar, óbvio, tô ficando sem bola, galera. Vou ter que fazer uma re-stock já, já. Vou jogar aqui uma Ultra. E vamos ver o i-vi dessa belezinha, fechou? 16, 15. Parece bom. Vamos ver. Que demora pra capturar esses Lachios, meu. Meu Deus do céu. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uma maravilha. PS, esse é o melhor atributo. Defesa. São impressionantes. Quer dizer que deve ser uns 84, 87 no máximo. Caraca, demorou muito, estourou muito a bola. Umas 20, 25. Mas tá aí. Agora fica com uns ovinhos de 5, que eu tinha filmado pra vocês. Quer dizer, gravado no celular e não cheguei a mostrar pra vocês. Vamos lá, vamos lá. Olha, galera. Sinceramente, o evento foi muito bom. Assim, claro, eu me esforcei muito mais do que o normal pra conseguir aquele iPhone, né? Shine. Então, a gente colocar aqui brilhantes. Foi bem difícil. Mas tá bom, a gente conseguiu. Muito legal, muito bonito. Ele tem aí um IV relativamente ruim. Mas o que importa mesmo é a gente encontrar ali brilhante. Temos algumas outras menções interessantes pra gente dizer pra vocês. Com alguns IVs bons, como assim. O Lachios a gente pegou aqui com 89. Encontramos esse Flaring, que é 80 e poucos. Mas, por exemplo, aqui mais pra baixo, ó. Um Dito 96. Eu queria muito uns Ditos muito fortes. Então tá aí. Também temos aqui um Whippin'Bell 98, que também foi de Quest. Muito maravilhoso. Podemos citar também o Snowver, que a gente chocou agora pouco de 96%. E, claro, a gente não pode esquecer daquele Grouch maravilhoso 100% de IV, que foi chocado de um ovinho. Agora, eu prometi pra vocês, galera, o seguinte. Mostrar o quanto de experiência a gente conseguiu, né? A gente tava com, se não me engano, era 54.200, mais ou menos isso. Conseguimos aí quase um milhão de experiência. Tá bom. Eu não fiquei o tempo todo com o nosso querido Lucky Egg, mas eu acho que ficou uma experiência consideravelmente boa. Na última live de domingo, a gente fez também uma gastada de Stardust chupando este daqui, Grouch 98% de IV. Por isso que a gente não tá com 2.250.000 que a gente tava anteriormente. Mas tô muito contente com o resultado. Poderia, claro, estar melhor. Mas os Shines aqui nunca foram fáceis. Teve uma época que foi rapidinho de uma sorte momentânea aí, que pareceu bastante coisa boa. Mas voltamos à atividade normal. Comente aqui embaixo como foi o seu evento. Espero que você tenha gostado maravilhosamente. Não se esqueça também de deixar o seu gostei, que é muito importante, pra dar aquela fortalecida aqui no trabalho. Eu vou continuar formando, pegando outros Pokémon aqui, vencedor sorte. Pra você saber se eu peguei alguma coisa boa, basta me inscrever nas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo na tela. Um grande abraço a você, até a próxima gameplay e tchau!